Vamos então agora tentar bugar o acneto, tá? Vamos tentar bugar, vamos fazer uma coisa aqui que vai deixar ele um pouco mais louco Caraca, galera! Mano, ele é melhor do que eu imaginei! Ai, meu Deus, olha a foto dele, galera! Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu não quero continuar, agora eu me assustei Fala, galera! Eu sou Brannan Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E, galera, é o seguinte Hoje, nesse vídeo, a gente vai novamente testar o acneto Hoje eu quero testar o acneto de novo Vocês gostam muito desse vídeo aqui no canal e eu gosto muito também E como vocês deixam muito like sempre que eu trago, eu tô trazendo outro vídeo desse pra vocês, fechou? Então, se você quiser que eu continue trazendo essa série de acneto aqui no canal Deixa bastante like aí embaixo pra eu saber que vocês estão gostando dessa série E pra eu conseguir trazer mais pra vocês, fechou? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo Porque senão você nunca mais vai conseguir ver eu fazendo vídeo de acneto Porque o YouTube não vai te mandar a notificação quando eu mandar esse vídeo Então, se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto, fechou? Se inscreve, não deixa de se inscrever E me segue no Instagram também, que é esse que tá aparecendo aí pra vocês, ó Lá eu posto muita coisa legal, muita coisa divertida E eu posto mais do meu dia-a-dia lá pra vocês, fechou? Então, me segue no Instagram também, que é muito importante Ó, vamos começar esse vídeo aqui, hein? Tô aqui com o Akinator, tá? Tô com o Akinator, ele já descobriu bastante coisa relacionada a mim Relacionada a outras pessoas que eu conheço também E hoje eu quero fazer alguns testes com ele novamente Vamos então agora tentar bugar o Akinator, tá? Vamos tentar bugar, vamos fazer uma coisa aqui que vai deixar ele um pouco mais louco Dessa vez eu vou ir mudando a minha resposta de acordo com as opções Então a minha primeira resposta vai ser sim Aí quando ele fizer a segunda pergunta eu vou responder não Que é o que tá escrito aqui embaixo Quando ele fizer a terceira pergunta eu vou responder não, sei Quando ele fizer a quarta pergunta eu vou responder provavelmente sim E quando ele fizer a quinta pergunta eu vou responder provavelmente não E aí eu vou mudando assim Sim, não, não sei, provavelmente sim, provavelmente não E vamos ver o que vai acontecer com ele, ó Ele vai bugar totalmente, ó, ó, vamos lá, ó Seu personagem é uma mulher? Sim Seu personagem conhece você pessoalmente? Não Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não sei Seu personagem mora no Brasil? Provavelmente sim Seu personagem é um cantor? Provavelmente não Seu personagem já fez uma novela no SBT? Sim Seu personagem faz parte de Carrossel? Não Meu Deus, as perguntas tão indo até legais Seu personagem atua em Chiquititas? Não sei Seu personagem foi criado por lobos? Provavelmente sim Essa é a resposta, acho que bugou ele agora Seu personagem pertence ao gênero... gênero Western? Provavelmente não Ah, alguém que aperta as opções em ordem Caraca, ele descobriu que eu tô apertando as opções em ordem Caraca, galera! Mano, ele é melhor do que eu imaginei Caraca! Eu realmente tô apertando as opções de resposta em ordem E ele descobriu isso! Caraca, não tô acreditando Ele é esperto pra caramba, né? Ele é muito esperto Então vamos fazer o seguinte, dessa vez eu não vou falar em voz alta pra ele não escutar o que eu tô falando Mas quem eu vou pensar agora, eu tô até com medo de falar Mas o personagem que eu vou pensar agora é esse que tá aparecendo na tela pra vocês Eu descobri que... não sei se vocês lembram do... Cabeça de sirene Eu descobri que ele tem um amigo Ah, meu Deus, já começou assim Que que é isso, mano? Que cabeça que é essa? Esse não é o cabeça de sirene? Por que que tá todo mundo observando esse bicho sem fazer nada? Sem correr? Não, não é possível, isso aqui é uma montagem Não é possível, mano! Não é possível! Olha isso, parece um poste de luz Olha o replay, olha o replay! Mano, eu não tô conseguindo acreditar nisso não Olha isso, parece um cabeça de lanterna, cabeça de poste Não sei nem como é que eu me refiro a esse bicho Ele dando um zoom, olha o replay com o zoom O bicho vai, anda, para, anda pro outro lado Esse bicho não tinha que andar só à noite Porque se ele tem uma cabeça de lanterna, de luz, de sei lá o que Ele deveria andar só à noite pra iluminar as coisas e ninguém vê ele Olha lá, ele apareceu Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Lá no fundo, vocês tão vendo? Caraca, galera, olha só Tem vários ângulos, pelo visto isso aqui é uma floresta específica Em que ele foi encontrado, andando E foi totalmente flagrado por câmera Bizarro, galera, sério, bizarro Olha lá, na cidade, velho Não é possível que ninguém tá vendo o bicho, não, mano Não é possível que ninguém tá vendo ele Olha isso, passando atrás do... Do rodo gigante, lá no fundo Olha aqui, um monte de gente passando na rua É só olhar pra lá, velho É só olhar pro lado A galera anda tão fissurada no celular Tão fissurada em outras coisas Que elas não conseguem perceber Tem um gigante ali do lado Caraca, que bizarro, galera Então vamo lá Seu personagem é uma garota? Não Seu personagem é um ser humano? Não Seu personagem tem dois olhos? Não sei, eu acho que não Seu personagem tem cabelos? Não Seu personagem anda sobre duas pernas? Sim Seu personagem tem a forma de um animal? Não Ele tem a forma de um objeto, sou assim Seu personagem vive na floresta? Sim Seu personagem usa roupas? Não Seu personagem tem deficiência física? Não Esse personagem tem duas cabeças? Não Dessa vez não Seu personagem é um gigante? Sim Bem grande Seu personagem é sobrinho de um famoso? Não Seu personagem conheceu você quando eu era um bebê? Ainda bem que não, né? Seu personagem tem menos de 15 anos? Não faço a menor ideia Seu personagem é uma lenda urbana? Sim Seu personagem é barulhento? Não Seu personagem é um bom atirador? Não sei, eu nunca vi Seu personagem faz parte da Big Hit? Não Seu personagem é um animal? Não Seu personagem é mais velho do que você? Não sei Seu personagem é charmoso? Eu não acho, não Seu personagem atuou em um filme em sequências? Não Seu personagem é do jogo Minecraft? Ainda bem que não Seu personagem é esquisito? Com toda certeza Ele é bem esquisito Meu Deus Meu Deus Ele descobriu, galera Eu acho que... Headlight Traduzindo Significa Cabeça de luz Ai meu Deus Olha a foto dele, galera Ele do lado de um monte de poste de luz Ele fica igualzinho Ele fica idêntico Ah não, velho Não O Akinator conhece ele, mano O Akinator conhece ele, velho O Akinator conhece ele Se o Akinator conhece ele É porque Ele já tá conhecido Ele já tá conhecido Ai meu Deus do céu Eu não devia ter feito isso, velho Eu não devia Por que que eu penso em procurar? Por que que eu penso em procurar esse tipo de personagem no Akinator? Enfim, galera É... Meu Deus do céu Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu não quero continuar Agora eu me assustei Não sabia que ele ia acertar Ele já acertou sobre o Cabeça de Sirene Mas agora ele acertou sobre o Cabeça de Luz Muito obrigado se você assistiu até aqui Deixa o like se você quiser ver mais vídeos de Akinator aqui no canal Fechou? É nóis Me segue no Instagram também Que tá aparecendo pra vocês É arroba Brenner Mariana Não deixa de me seguir lá Fechou? Tamo junto Beijo e... Tchau 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 Tchau